Aqui o Marília, e hoje a gente não tinha nem prantos, mas de repente o senhor preparou e foi bastante corrido que hoje, ontem nós congregamos lá em Londrina e saímos de Londrina aos cedos e com o Prudente, o Prudente já veio pra cá e graças a Deus estamos contentes, felizes e revê aqui também a Irmandade, os irmãos do Ministério, a maioria a gente conhece, são amigos nossos do Ministério, trabalhamos juntos e o senhor também tem colocado este amor, este carinho no nosso coração por eles e também eu agradeço a Deus que sempre fomos de família bastante rio, de pobre, irmãos e acontece logo quando eu casei, a dificuldade era muito grande, eu trabalhava numa empresa do senhor japonês e eu era naquela firma, eu faxineiro da empresa, fazia a faxina, a limpeza lá da firma e não só pelo serviço, que é um serviço liute, todo serviço é honroso, mas acontece que o salário era muito baixo demais, eu ganhava mais baixo do que o baixo, que é o mínimo né, com a comparação de hoje eu devia ganhar uns 700 reais, e aí pra pagar alugueiro, pagar despesa, tudo não dava, aí vinha na igreja buscar falar, falou o senhor não está dando, o salário não dá, não cobre a manutenção da casa, a despesa, o senhor ia falar, vou te abençoar, vou te abençoar, o senhor não dá pra abençoar logo, porque não aguenta mais, glória a Deus, o senhor falava que ia abençoar mais, aí chegou um dia lá na empresa, o dono da firma falou pra mim assim, hoje, logo após o almoço, você tira esse sapatão aí no pé, essa botina, e põe um sapato de passear, e tira essa calça aí também, você vem com a calça limpa, camisa limpa, e até a mão também, você esfrega a minha mão, porque tinha lugar lá que era parte da oficina, irmãozinho, eu tinha que limpar a lenha, a vez sujava a mão de graxa, e ele falou, você limpa a mão, bem limpinho, vem bem limpo, mas tá bom, aí cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, o patrão mandou, e eu trocar de roupa, de sapato, de camisa, de calça, e bem limpinho pra firma, glória a estrangeira, eu falei, você vai sujar a roupa, tudo lá, e pra igreja, mas o patrão mandou, tá mandado, e aí tirou a botina lá, o sapatão, e depois o sapato de ir pra igreja, e calça, e camisa, tudo, cheguei bem limpinho na firma, depois do almoço, mas funcionários da empresa, acostumados, eu vendo que sapatão é daquele jeito, aí veio eu, diferente, a roupa, aí vieram perguntar pra mim, o que que aconteceu? Ah, não sei, o dono da firma mandou-me desse jeito aqui, e falou pra mim, que era pra mim vir assim, falou, rapaz, isso é muito simples, eu falei, por quê? Ele vai mandar você embora da firma, quando ele manda vir assim, é pra você não entrar com o sapato sujo no escritório dele lá, a mão limpa, não mandou você lavar a mão, eu falei, mandou, como é que você sabe? É pra você assinar os papéis e não sujar de graxa, tudo contrário, decisão de contrato, aviso pré, homologação, se eu vou assinar a papelada no escritório, ele não pode sujar os papéis, por isso que ele mandou você vir com a mão limpinha. Eu falei, aí, então é isso aí mesmo, então, ele vai mandar embora. Estava esperando chegar do almoço, eu ver o que que ele vai falar. Aí o patrão chegou do almoço, o japonês, aí ele falou assim, pra mim, só pro escritório. Falei, vai mandar embora, porque eu mandei pro escritório. Aí subi no escritório triste, sentei lá numa potrona, aí ele falou assim, pra mim, você sabe por que eu mandei chamar você aqui no escritório? Falei, eu sei, o senhor vai mandar embora da firma. Ele falou, não, não vou mandar você embora, não. Falei, não, porque que o senhor mandou eu vir com essa roupa, eu não posso trabalhar com essa roupa, eu vou sujar ela, eu não posso. Ele falou, você não tá sabendo? Falei, não, sabendo o quê? Falei, a partir de hoje, você vai ser o gerente da firma. Então, eu falei, eu disse, sem mandar, não. Ela falou, mandar é fácil de aprender. Ah, então, pessoal, se é fácil de aprender a mandar, então, porque eu nunca mandei. Bom, você mandaram de mim, nunca mandei de ninguém. Aí ele falou, quanto você ganha aqui? Falei, meu salário é o maior passo da firma. Ele falou, a partir de agora vai ser o salário mais alto. Vou ganhar três vezes o teu salário. Glória a Deus. Aí eu fui lá, falou, você vem aqui, você abre o cofre. Eu nunca nem tinha visto o cofre. Sabia nem como é que era o cofre. Aí eu fui lá, me deu a chave do cofre. Ele ensinou, eu abri o segredo do cofre. Falou, você vai admitir funcionário, você vai mandar embora, você vai assinar cheque, você vai ser que nem eu. Tá bom? É, tá bom ainda mesmo, bastante. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Glória a Jesus. O que ele fez pra mim, vai fazer pra você da vida. Glória a Deus. Só ter fé e acreditar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu mandava lá tudo. Aí eu... Irmão, eu fiquei lá um tempo lá no escritório. Quando eu cheguei lá embaixo na firma, os funcionários tudo, eu falava assim, mas tá tudo triste. Mas triste por quê? Porque você foi mandado embora. Falei, não, não fui mandado embora, não precisa ficar triste. Eu não fui mandado embora. Aí eu falava, mas que é essa roupa sua? Eu falava, agora eu sou gerente da firma. Glória a Deus. Vai ficar bravo e... Então eu falava, eu tô lançando o salário três vezes. Vai pra me ficar. Tem gente que não fica feliz quando a gente prospera, sabia? Tem gente que tem inveja aí. Se você comprar um carro zero, se você... Deus começa a dar uma abençoada na boa na gente. E esse homem tá morrendo. Dá uma grande grida deles. Esse povo em vez, outro. É um dos piores pecados que tem. A inveja é pior do que eu adultero. Tá aí, tá aqui, fala que ele não adulterou. Que ele não adulterou, sim. É um pecado grave. E você que é invejoso, que é pior do que adulterar. É pior do que adulterar. O invejoso, ele fica triste quando os outros... Os outros crescem. Tô esperado, vai pra frente. Aí, irmãos... Quando eu fui no dia seguinte e veio meu irmão lá no ponto do comentário, falou assim, é verdade que você é gerente aqui? Falei, é verdade, sim. Não tem vaga pra mim? Falei, tem, pode ser amanhã. Aí, meu irmão começou. Depois do armoço veio uma irmãzinha, falou, mandarei, mais gerente nessa firma? Falei, sou gerente, sim. Não tem vaga? Falei, tem, começa amanhã também. Aí, mais tarde, veio outro, mais tarde, jovem. Falei, fala, pô, mais gerente aqui, sou gerente. Tem vaga? Tem, começa amanhã. E o japonês chegou no escritório. O japonês falou assim, Eu tô tão feliz com os crentes que tá firma. Eu não sei onde eu ponho mais dinheiro. Eu já fiquei fazenda, apartamento, casa, já coloquei dinheiro. Eu não sei onde eu ponho mais dinheiro. Sabe uma coisa? Eu vou te dar uma casa novinha. Glória a Deus. Manda um arquiteto e um engenheiro fazia a casa e deu a casa pra mim. Glória a Deus. Depois falou, eu vou dar um carro também. Aí deu carro, deu a casa. Eu tô dando glória a Deus. E o que Deus prometeu para o irmão, prometeu para o irmão, fica firme que vai cumprir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas desde menina pobrezinha, mas desde menina que sonha também, trabalhava no banco lá em Doutrina, no banto do estado, no banto do estado do Paraná na época. Glória a Deus. E ela ia no restaurante da frente do banco, almoçar com os demais funcionários do banco. E aquelas moças bem vestidas, irmãos, porque ela trabalhava no banco, uma empresa terceirizada. Ela fazia faxina, além dos sanitários, faxina no banco. E ela então, quando ia almoçar no restaurante, junto com os gerentes e os demais funcionários do banco, ela, irmãos, o ticket de restaurante pela almoçar, era um valor muito irrisório. Pouquinho ela podia comer, nem um suco eu podia pedir, nem uma sobremesa. E o pessoal do banco, irmão, comia com fartura, açúcar, sobremesa. E ela via aqueles rapazes bem vestidos, bons sapatos, as moças também bem vestidas. E ela, na simplicidade, na falmeta, eu vou falar com a gerente, eu falo, você não podia registrar eu no banco, para me ganhar bastante que nem vocês? Para me comer peito, ter sapato bonito e roupa bonito que nem vocês? E a gerente falou, não dá, porque nós se arrancamos de estudar, fizemos faculdade, fizemos concurso para estudar, para passar, não, 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 não. Qualquer coisa para o trabalho do banco. Agora a senhora é alfabeta, já não estudou, já não me ligou, agora a senhora é conformar com a sua vida. Aí ela falou, se você tivesse que eu, eu me conformaria? E a gerente falou, eu não, a senhora também não. Glória a Deus. Ela falou, para gerente, eu sirvo a Deus, eu vejo o céu e a terra, o reino e o exército de Israel. Eu vou chegar em casa, hoje eu vou orar, e vou perguntar para Deus assim, ó Deus, eu vou trabalhar naquela embala com a registrada, sim ou não? E o que Deus lhe falar, gerente, amanhã eu passo para você. E a mulher falou, a senhora não quer saber do problema da igreja, problema com o seu Deus é problema da senhora, mas aqui eu não posso registrar não. E ela foi na casa dela, irmã, naquela noite, orou, e do jeito dela, sentiu, e Deus falou que ela ia trabalhar sinistra. Foi, então, voltou para gerente, a gerente falou, não quer saber do problema da senhora, passou a semana, o banco foi assaltado, assaltado, ali pessoas com armas pesadas, invadiu aquela agência, irmãos, deixou o prisioneiro como refém, ali alguns funcionários do banco, e ali, os ladrões falaram, o único que vai embora é só a faixadeira, a senhora pode ir embora, os outros vão ficar tudo presos aqui. E ela foi embora para casa, no outro dia ela foi para o banco outra vez, dava uma bagunça, que agarraram muita coisa, destruíam todo o sistema de segurança do banco, e ela primeiro foi limpar o sanitário, ela que abriu estava sozinha, quando ela foi reclusar o sanitário, estava cheio de pacote de dinheiro. Estou lá, não, deixou lá para voltar os carros, escondeu alguma coisa, queimou para limpar o vaso, o sanitário está cheio de dinheiro, foi tomando uma sacola, foi limpar o feminino, também cheio de dinheiro, masculino cheio de dinheiro, ela foi guardando aquelas pacotes, aquelas sacolas, perdi para o serviço do senhor, quando chegou ao pessoal do banco, ela falou, olha o tanto de dinheiro que eu achei aqui, aí falaram, olha, se a senhora tivesse captado o dinheiro, quem ia levar a roupa era o ladrão. Aleluia, a senhora é muito honesta, não tem câmara, não tem nada, é só guardar o dinheiro e tudo, lá só guardei, porque é que é escrito na palavra de Deus, que a gente tem que alimentar com o suor do nosso rosto. E esse dinheiro não é meu, eu chegava a mim e falava assim, a faxineira, ela é honesta, a faxineira é honesta, aí na televisão, irmãos que filmaram ali, fizeram uma reportagem, a faxineira é honesta, saiu no jornal da cidade, a faxineira é honesta, e essa conversa da faxineira é honesta, vai implicando, vai duplicando, chegando ao ouvido do presidente do banco, lá em Curitiba. Aleluia. O presidente falou, não falando tanto dessa faxineira, quero conhecê-la pessoalmente, quando ela vinha aqui, e ela foi lá em Curitiba, pagaram a passagem, ela foi lá, e aí o presidente, Deus parabéns pela honestidade dela, porque ela restituiu uma grande parte do dinheiro, e ele falou, nós vamos dar um presente para a senhora, e o presente que nós vamos te dar, vai ser registrar a senhora como funcionária, do banco do estado do Paraná. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi registrada como funcionária, eu não estou com assessora da presidência, ganho mais de caixa, ganho mais que gerente, ganho mais que tudo, quase os três anos ela aposentou, recebeu mais de meio milhão, e foi viajar comigo lá mais lá. Glória a Deus. Está difícil aí, irmão? Só de mim. O que é que Deus não faz? Olha o sentido, que Deus vai examinuar o salmado, nesse ano aqui da presidência. Glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Eu não sabia atender, não sei até hoje, mas em que tempo, falei, senhor, e agora eu não sei, dá para não sei para ninguém, não sei resolver problema, causa, sem resolver nada, não. Depois eu falei, eu não sei nada, mas eu não sei nada. Eu falo assim, você não precisa saber nada, você só ora, e eu faço a obra. Mas aí, quando eu ia passar lá no calçadão, lá no presidente do prudente, aí vinha vindo uma irmãzinha fumando. Aí eu vinha lá fumando de longe, aí ela vinha lá de dezesseis anos, chamava Juliana. A Juliana vinha vindo fumando, e eu daqui para lá, e ela de lá para cá. Diz, senhor, e agora? O que é que fala? Falei, rapaz, eu já tenho boa tarde. Eu já estava fumando. Eu falei, ela é fraca, mas é minha serva. Dá paz de Deus para ela. Aí eu ia falar. Ela chegou perto de mim, eu falei, ei Juliana, fracas de irmão e irmão Dário. Jogou a bituca fora, no cigarro. E eu não queria falar uma coisa para ela, mas não sabia falar. Aí eu falei assim, Deus te ama. Ela falou, Deus me ama? Falei, ama. Ela falou, eu quero uma prova. Prova que Deus me ama, porque eu falo é fácil, eu quero não provar. E eu não sabia provar isso. Eu falei, mas Deus mandou falar que ama você agora, eu espero um pouquinho aí, vamos ficar lá com ela. Prova e atendimento. Aí foi, eu ia morrer, eu falo para ela, se eu mandou falar que, paz de Deus e tudo, que ama ela, e o que que eu falo? Então eu falo, meu coração, você não vai lá em Buenos Aires, na Argentina, até meu ajudo da minha cidade, eu não vai, único, na excursão? Sim. Então fala para ela, que ela ganhou, uma passagem, para ir na Irmã da minha cidade, em Buenos Aires, e depois até Santiago, lá no Chile. A policial, porque Deus te ama? Ela falou, por quê? Porque você acabou de ganhar, de Deus, uma passagem, para você ir na Irmã da minha cidade, em Buenos Aires, e até no Chile. Ela começou a chorar, então Deus me ama, eu falei, ela ama, Glória a Deus. Aí a mãe dela me ligou, mais tarde, eu falei, eu vou dar, é verdade que Deus preparou, uma passagem, para a Juliana, e eu falei, é, eu vou dar, não leva, não. Ela vai dar trabalho, para o irmão. Ela está muito fraca, e a amizade dela, é bastante fraca, também ruim. Falei, não irmã, quem precisa de remédio, é o doente. Mas desde aqui atrás, é o doente, o sarato, não precisa de ninguém, cuidar deles não. Agora o doente, não precisa de remédio. Esse era isso, não vai dar trabalho não. E ela foi, nós com a gente, e nós congregamos lá, em Curitiba, de Lafão Florianópolis, Serras da Rússia, da Punta do Leste, o Cotilindéu, e fomos congregando aí, aquecendo, mas nós chegamos lá, em Buenos Aires, nós ia ficar três dias lá, depois ia seguir para o Chile, lá para a Mendonça, na Cordeira dos Andes, até, irmãos lá em Santiago. Já na Cordeira dos Aires, quando nós ia seguir para a frente, veio um rapaz, de um 18 anos, o homem dele é Mauro, que é filho do ancião, da Central de Cordeira dos Aires, e falou, vou mandar, vou ter uma vaga no ônibus, para vir com vocês, até o Chile, e depois na volta, você me larga aqui em Cordeira dos Aires. Falei, tem um lugar no ônibus, se o seu pai deixar, se pode ir. Ele foi falar com o Daniel Maciel, que é o ancião da Central, lá de Buenos Aires, ao pai dele, foi mandar, vou levar o rapaz, pode ser mortado, é ver aqui. E irmãos, ele sentou lá por perto, da Juliana no ônibus, e a viagem que ele foi conversando. Glória a Deus. Aí, fiquem no palácio, uma semana, na volta, eu falei, Mauro, desce aqui em Cordeira dos Aires, se você mora aqui, e nós vai seguir para o Brasil. Ele envermelhou, envermelhou o olho, eu queria chorar, eu falei, vamos até com saudade de nós, irmãos. Ele, por dentro dos irmãos, nós está julgando, agora. Glória a Deus. Falei, eu falei, não dá, descer para o Brasil, deixa eu ir lá para o Brasil. Eu falei, rapaz, você mora aqui. Aí, ele foi falar para o pai dele, ele falou, rapaz, eu ia para o Brasil lá. Ele falou, olha, vai lá, vai lá, daqui uma semana, eu estou tirando férias, aqui no meu dos Aires, eu vou buscar lá, em Presidente Prudente. Aí, o rapaz, veio para a minha casa, ficou lá, aí, um dia, ele falou assim, do apaixonado da moça, Margo. Falei, problema seu, vai lá, você é furo, vai lá, o pai dela, se vira lá. Aí, ele falou, eu sou estrangeiro, eu não conheço a família, o testemunho. Eu falei, o pai, o pai é gente boa, a mãe também é gente boa, ela também é gente boa, só que tem uma fumaça, na vida velha. Aí, ele falou, fumaça, eu falei, eu não sou fumaça. Glória a Deus. e ele começou a namorar ela, aí ele veio para ela, falou, eu quero ver chogar para o rapaz aqui, se eu fumar aí, vai dar problema, glória a Deus. Ela falou, não, não dá, o senhor já me perdoou, eu, eu quero estudar música. Aí, foi lá, com a irmã que ensina a música, ela mandou um carrilhão, o cara lá, mas eu vou ensinar a música, com a irmã que fuma. Glória a Deus. Ela veio chorando, mandaram a irmã que ela quer ensinar, falou, vai ensinar assim, volta lá. Aí, liguei para nós, e falei, ensina a minha conta. Glória a Deus. Põe na minha conta, aí ensina a ela. E a irmã que ela falou, eu falei, põe na minha conta. Aí, a irmã, não dá para ela, mas ela ensina, ensina a ela. Glória a Deus. Aí, não, deixou ensinar, liguei para ela, eu falei, ó, se você fumar, eu estou morto. Glória a Deus. A mão vai sentar aí. E ela, irmãos, falou, não, 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 E, meu Deus, Deus, abençoe, logo, ela fez teste para tocar no Hino de Jovem, rapaz, mesmo, ficou doido com ela, logo, ela fez para tocar no conto oficial, ele, ele, casou, hoje, ela mora em Buenos Aires, é organista da central, trabalha na família regional, trabalha na machada do casal, que é advogado, da região dos Aires, que nós já lutamos, glória a Deus, porque quem tem de moral, não é só Deus, então, tem quem precisa de remédio aos doentes, glória, é o nome do Senhor, e assim foi dizendo, e foi do Senhor, e vamos ter nos ajudado, a esposa esteve comigo lá, preparou batido também no Rio Jordão, e assim por diante, mais uma vez ligou o meu irmão para mim, e falou, Senhor, eu sou aqui de Londrina, você faz viagem aí, você leva a pessoa idoso, aí leva, foi quantos anos você tem? falou, tem 84, mas já são operados, um fraldão, e eu falo, eu não ando, eu falo, ando, lá e tal, e eu falei, bom, dá para ir sim, aí ele falou, eu venho aqui de Londrina, eu vou assinar o contato, com o irmão, e eu vou para lá, aí nós estávamos em 42, na viagem, eu fui quando, dois em dois, nos quartos, casal, já ficava o casal no quarto, duas irmãs com duas irmãs, duas irmãs com duas irmãs, foi, foi, aí só correu o Rio, aí eu falei, eu vou assinar o doitão, aí ele falou, não vai dormir comigo, eu falei, pô, ronca, aí ele falou, é ronca, eu falei, então você deixa dormir primeiro, glória a Deus, meu irmão, foi a melhor coisa, quase 34 anos de idade, a pessoa maravilhosa, não era uma pessoa simpática, a pessoa era um doce, aquele irmão, e de noite, mas conversava, até tarde, e eu achava assim, pela experiência de vida, era uma oportunidade, eu aprendia com ele, uma pessoa muito sábia, ele falou, eu já fui prefeito, lá no Paraná, e começou a contar a história, eu falei, mas o irmão já é crente antigo, ele falou, não, e eu batizei com 80 anos, faz 4 anos que eu sou batizado, aí ele falou, se eu estava com o tomor na cabeça, do tamanho de uma laranja, e teve muitas propriedades, foi prefeito, eu ajudei muita gente, e o meu sobrinho, tudo é bispo, outros são padres, eu tenho muita amizade, lá na igreja minha, na igreja católica, lá tudo, mas acontece, que saiu um tomor, na minha cabeça, e o povo sumiu tudo, desapareceu todo mundo, daí eu comecei a ficar isolado, sozinho, o pessoal falava assim, o Tito Garcia, está com o tomor na cabeça, está morto já, com 80 anos, quando o tomor daquele, acabou, sou meu parente, sou meu pessoal da igreja, eu fiquei isolado, me deram pornô, mas eu já bateu o pavo no meu portão, e era o irmão da congregação, falou assim, o seu Tito, eu sei que o senhor não gosta de crente, mas eu vim aqui, fazer uma oração, se o senhor aceita, ele falou, eu não aceitava não, porque eu não gosto de crente mesmo, mas a minha igreja abandonou eu, meus parentes também, agora tenho que apelar para os crentes, o pai cantou sozinho, glória a Deus, não pode entrar, o pai cantou, fez oração, o homem doido de pai na igreja, ele foi, gostou, quando voltou do culto, a esposa falou, o que você achou lá, de quem é dos crentes? Ele falou, eu gostei, mas é, o que mais eu gostei de lá, foi o hino 65, que eles cantaram e tocaram, e eu fiquei apaixonado, pelo hino 65 deles, todo dia seguinte, foi fazer uma cirurgia da cabeça, para remover, aquele caroço que tinha na cabeça, e ele ficou em coma, e não voltava mais do coma, e o médico chamava os familiares, e ali falou com eles, quando vocês, entrarem na UTI, para visitar o dito, vocês falam bastante no ouvido dele, das coisas que ele mais gosta, para poder, ali incentivar, para poder ver se consegue, ativar novamente o cérebro dele, porque ele não volta mais no coma, aí a esposa, falava um monte de coisa no ouvido dele, o dito, o senhor ia para a fazenda, dos cavalos, ele gostava, andar com o oito, cadê a filha, pai, o senhor lembra, quando o senhor ganhou a eleição, e o povo caiu com o senhor nos ombros, andar com o oito, com o oito, aí deu dez dias, deu vinte dias, trinta dias, quarenta dias, o povo contando histórias, no ouvido dele, de tudo, 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 conhecia, contaram, e ele não voltava, aí desanimaram, a família desanimou, falou doutor, aí não aguenta mais, contar histórias, lá no ouvido dele, ele não volta doutor, doutor falou, não desanima, ele está vivo, mas está em coma, ele, tem que continuar, para ver se, motiva o cérebro, a funcionar, a esposa, não tinha mais que contar, já tinha, todos os assuntos, já tinha contado, o ouvido dele, aí foi lá, e foi lá, pode ir, você lembra daquela igreja, dos crentes, se você foi lá, e voltou apaixonado, pelo linho setenta, que lá escanta e toca, e você ficou apaixonado, pelo linho setenta, e levantou a cabeça, e falou, é o sessenta e cinco, é o sessenta e cinco, sentou, pediu comida, saiu do TI, foi para o quarto, glória, o nome do senhor, e lá no quarto, contaram para ele, o senhor ficou 40 dias, como morto, e contavam, todo tipo de história, o senhor não mortava, mas como contamos, naquele dia, que o senhor foi naquela igreja, lá, o senhor mortou na hora, ele falou, meu Deus, eu fiquei naquela outra, lá oitenta anos, e não pôde fazer nada por mim, é só um dia, só que eu fui, olha só que já foi, é melhor que eu vou batizar, glória, o nome do senhor, eu sou o nome dessa graça, esposo, os filhos, e foi viajar comigo, lá para Israel, e aqui nós estamos dando glória, e na presença de Deus, nos prepararam outra oportunidade, trouxe saudações, nos Estados Unidos, onde estive a conta agora, também lá na Itália, onde conversamos na Itália, e aí nós chegamos junto com os irmãos, aconteceu um episódio lá, felizmente, mas estava em 34, e o irmão faleceu, lá em Roma, na Bojetúlio, e, o irmão desceu lá em Roma, com nós, filmou o avião, lá no aeroporto, filmando, e quando foi delegar o equipamento, ele caiu lá, aí foi socorrido no aeroporto, pronto socorro do aeroporto, e depois foi transferido para o Hospital São Camilo, lá em Roma, e eu fui lá no hospital, deixei o pessoal do hotel, e peguei o táxi para o hospital, e o jornal médico falou, infelizmente ele veio a óbito, e aí teve que fazer todos os trâmites, tudo, mas a maior preocupação foi, que eu não potei com os irmãos da viagem, para tribular eles, mas acontece que a seguradora, que eu tinha feito o seguro, ela, ela queria cremar, então vamos cremar, falei cremar não, nossa religião não permite ser cremato, nossos irmãos não podem ser cremados, foi que está escrito na palavra, que o corpo tem que voltar ao pó, vai voltar ao pó, de forma natural, não forçada, cremato, plenão, mas o senhor sabe, quanto vai custar o caixão, eu nem sei lá, custa o que custar, mas o irmão vai guardar, do jeito que veio, seja sem vida, vai o corpo dele, vai guardar para a família, então o caixão custou, 50 mil reais, tudo, 120 mil, glória, e o amado do senhor, o pai de irmão moritou, e vamos lá para a casa dele, ficou 20 dias para chegar, um corpo lá, em Bela Vista do Paraíso, Deus deu a graça, e atendeu o funeral dele lá, e nós estamos dando glória, e na presença de Deus também, rogam as vossas orações, as minhas apresentarem todos, Deus seja louvado, Amém! Amém!